O Henrique de Ferraz DJ Henrique de Ferraz Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, siga aí DJ Henrique de Ferraz Isso, a Globo não pode Faz a posição forte, aquela que tu já sabe Faz a posição forte, aquela que tu já sabe Faz a posição forte, aquela que tu já sabe Sei a posição e faço aquela que tu adora Sem a posição e faço aquela que tu adora DJ Henrique de Ferraz Me toca gostoso He-he-he-he-he-he-he-he-he O Henrique de Ferraz DJ Henrique de Ferraz Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, siga aí DJ Henrique de Ferraz Isso, a Globo não pode Faz a posição forte, aquela que tu já sabe Faz a posição forte, aquela que tu já sabe Sei a posição forte, aquela que tu já sabe Sei a posição e faço aquela que tu adora Sem a posição e faço aquela que tu adora Ah, DJ Henrique de Ferraz Ticca gustoso Ticca gustoso Está tudo, está tudo, está tudo, está tudo.